Familia, estamos aqui hoje reunidos, sim, para assistir ele Luan Mendes, o homem que já entrou na casa abandonada da Vera e Camisola Já fez ali uma super operação paranormal, só que hoje o Boni não vai estar com ele, meu irmão Então, ó, não esquece, deixa o likezão, se você é um ingresso aí para esse conteúdo maravilhoso É o seu like E vamos para Luan Mendes, a noiva fantasma me levou para o altar Que isso, meu irmão, Luan Mendes casou com a assombração, levou para o altar ele? Rapaz, se apaixonou, de tanto que caçou essas lendas que ele se apaixonou De tantas trocas de olhares com criaturas do além que ele se apaixonou Olha lá, essa aqui, ó, a senhora, meu irmão, a senhora da camisola de oncinha Sabe que ele tem uma tarde em senhoritas de... Foi nessas trocas de olhares, uma hora ele olha a velha de camisola, outra hora ele olha a menina ali Aí se apaixona, uma hora ou outra se apaixona Essa é a lenda do Neymar Júnior Eita miséria Lendas obscuras Nossa, esse é muito raiz, esse é do tempo que ele... Pô, era muito Pokémon Go, tá ligado? Ele tá com aquele uniforme do Digimon ainda No tempo que ele abriu o vídeo parecendo o Lucas Neto Mas é brabo os vídeos dele Ó, lendas obscuras Ele tá indo caçar a lenda da fantasma que barra pesada, tá ligado? Ele consegue deixar o vídeo que é clima pesado No clima mais, parece que ele vai fazer o review de Amoeba aqui, mano Ó, essa mãozinha parece que vai soltar um câmera A história aqui é uma mulher, seu noivo acaba morrendo e vieram vilar ele aqui nessa igreja E ela acabou se matando aqui dentro E ela veio com o vestido que ela casou com ele Olha só que história cabulosa, faz muitos anos isso Desde então, fala no local, é muito mal assombrado e ela aparece aqui dentro Por favor, mandem os seus likes pra Lua Mendes invocar o Ki do Goku aqui da Genkidama do poder de... Não é fácil fazer, a gente tá morrendo, cagando de medo, mas a gente vai continuar, tá bom? Então é isso aí, tamo junto e vocês acompanhem Mais essa aventura! Gostei da transição, cara Se você vai, daqui a pouco ele tira o mapa da Mochila Se você vai a algum lugar... Deixa eu ver se tá falando André Tá certinho, vai pro Douglas O André tá ali, o Douglas também Agradeço aí por vocês terem topado em continuar comigo Porque eu preciso desse segundo vídeo A galera precisa A galera precisa Tá ali o Vin Diesel ali, meu irmão? O Vin Diesel, careca do exército E o Lua Mendes Vamos lá no objetivo, tentar filmar ela mais um pouco Porque eu acho que filmou, mas eu quero mais O objetivo é só esse, não é provar nada pra ninguém É só filmar mesmo pra ir embora Tá? Sim, então vamos preparado O Vin Diesel tá aí Tá preparado? Boa lá Aqui é o Brasil, meu irmão Cuidado, Vin Diesel Aqui é o Brasil, pô Aqui é a lei da selva É, mas cuidado o buraco aí O Vin Diesel tá com o paletó do Didi Mocó camuflado Vai levando a gente aí, Douglas Leva nós aí, Doge Doge Apelido carinhoso, já que já tem uma intimidade Já são anos caçando lendas Eu vou bot na canela Caralho, pior que esses matos aí é perigoso ter cobra mesmo André do céu, isso aqui é antigo, hein meu Isso aqui tem anos, hein? Ó, o que tem em volta aqui da Cruz O que? Foi Ó a risada, ó a risada Olha a risadão do Palhação do Mal Top Funk São Paulo Daqui a pouco a velha da assombração chega embrasando ali Escutando a risadão do Palhação do Mal Ah, irmão, isso aqui é... Aqui é foda, mano Eu sei que é uma igreja É sagrado, mas eu acho que tá desativado Tem pessoas Ó É, mano O Vin Diesel camuflado ali, ele é todo, né Ele já tá fazendo toda a análise ali no terreno, né, cara Parece aqueles caras que vai coletar análise de milharal Quando pousa a OVNI, meu irmão Tá pegando em cada centímetro do mato ali pra sentir as energias E o Lohman, que essas papas meio Dragon Ball, tá ligado? A DNG, a pose estranha Esse figurino do Pokémon aqui Esse aqui era bem raiz, né, mano Lohmanes clássico, não era o Shippuden ainda Era as lendas do clássico ainda Ó, Luan, olha pra cima Olha essa árvore A lenda do pé de ameixeira Olha essa árvore aqui, louca Tá vendo? Eu nunca vi uma árvore assim, mano Eu nunca vi uma árvore assim, mas parece ser uma árvore normal, cara Vamos dar continuidade aqui Que loucura, esses caras tão vendo a assombração até na árvore, mano Nunca vi uma árvore que tem cinco galhos torcidos pra lateral esquerda Cuidado aí, viu? Tô de olho aqui O cara tá com umas bestas ali, mano Ele tá com uma besta Tá de bolo? Luan, tá limpo Tá limpo? Aham Vem, dovo Passa Ferrujado Tá miséria, isso aí tá meio sinistro, cara Esse vídeo aqui tá meio sinistro É a noiva É a noiva Os homens voltaram Os backstreet boys Isso aqui é uma igreja abandonada, né rapaziada? Isso aqui é uma igreja abandonada Basicamente ele vai pro altar Já entendi todo o título Já na minha mente já se criou a história aqui, cara Se quiser aparecer logo de cara, já aparece Já aparece de cara aí, pô Já aparece de cara aí, pô Mas já não esquece que eu apareci na minha live Rafão Lives A gente tá reagindo isso aqui ao vivo Se você não tá na live, você tá perdendo A partir das 17 horas no YouTube Rafão Lives tá na descrição Se você não tá aqui, você tá perdendo Você tá perdendo Lua Mendes ao vivo Falcão aí, ó Mano, os caras juntaram o rolê mais aleatório Tá o Falcão do futsal, Lua Mendes e Vin Diesel Tá vendo? É, o Falcão daqui a pouco ele dá uma lambreta Com a lanterna na mão ali, meu irmão Ele vai dar aquele girosfli Ele traz o luva de pedreiro Agora que ele é empresário do luva de pedreiro Não deveria ter voltado Meu Deus, banheirinho, meu irmão Banheirinho se o banheirinho Quando nós ia cagar na catequese, meu irmão Desculpa falar, mas na catequese não tinha o banheiro A gente tinha que ir no banheiro do lado da igreja, meu irmão Faz Quando nós fazemos a catequese, meu Catequese era só uma hora Mas sabe aquele instinto de criança Que tem que ir pro banheiro Tem que pedir pra tomar água É Só pra dar um Lavin Diesel está captando suas energias Coruja Coruja E eles estão chegando E o lagarto na frente da igreja Largato? Parece que eles estão cuidando do local É Todas as O doutor do Oliro está por perto aí, meu irmão Todas as criaturas já estão se aglomerando O lagarto, as corujas Não, não fala isso não Não fala isso não Não fala isso não Caraca, moleque Ela vai aparecer bem nessa entrada aí Pro casamento Vai agarrar o Lavin Diesel pelo paletó Camuflado Aqui me deu um calafrio, mano Acho que é o calafrio que você sentiu aquela hora Eu tô sentindo agora, mano Não, aqui tá gelado Tá mais gelado Aqui tá gelado Não tinha uma corda aqui? Tinha o quê? Aquela corda Essa corda que tá aqui Não é aquela que tá lá embaixo? Meu É verdade Mano, eu tô sentindo que esse Ving Diesel vai tomar uma A primeira vez que eu tô vindo A primeira vez que a gente viu no Salento Tinha uma corda aqui Tinha uma corda aqui Que parece que tava com uma Numa forca Levar lá embaixo? Como que apareceu lá embaixo? Tava aqui, ó Tá aí, mano Eu não vim aqui Primeira vez Tá aí mesmo, não? Não Não tem corda aqui nenhuma Tem uns cabos aí do lado aí, ó É banco de igreja mesmo, mano Aqueles bancão mesmo de Eita, mais uma vez Câmera queima Mais uma vez A câmera queima aqui nessa lenda A noiva aparece e algo me apaga E eu não controlo minhas forças Nossa senhora Aconteceu um negócio A noiva apareceu Interfiliu na imagem aqui da TechPix Meu Deus Clima de tensão Câmera 2, continuação Câmera queimou? Rodolfo Ela vai aparecer, menor Ai Não, Luar Vai, Vin Diesel Tira ele dali, pô Nossa, o Vin Diesel pulou Que nem o Michael Phelps Na piscina, menor Vin Diesel Alguma coisa Um campo magnético Jogou ele pra trás Só sobrou pra você, Falcão Vai ter que cavar a falta também, Falcão Cadê a noiva, meu irmão? Ali, ó Ela tá ali, meu irmão Ela tá ali, meu irmão Parece que... Tá só com a toalhão na branca Vai, 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 vai Caraca, o Vin Diesel vai matar ela, menor O Vin Diesel vai dar um rodão nas pernas dela Meu Deus, o Falcão vai matar ela também Cadê você? Cadê você? Já foi, menor Cadê você? Já foi Levou ele pro, 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 pro O altar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Câmera 2, replay Confira comigo no replay, malandro Olha o que ele fez Olha o que ele fez Ah, entendi O Luan, ele foi chamado ali Ele foi atraído pela... Sai daí, mano Sai Pelo amor de Deus Ela é pequenininha, né, cara Parece um coroinha Mano, vai O Vin Diesel chegou com o ternão do Didi Mocó Ficar amoflado, tentar ajudar Tomou um campo magnético ali, ó Olha Tafarel Caiu sarrando o banco, menor O cara aqui tá estourando a garganta já O cara aqui tá estourando a garganta já O cara aqui tá estourando a garganta já, mano O cara aqui tá estourando a garganta já, meu Deus Sai daí Sai daí, Luan Ela tá... Fui possuído até o altar pela entidade da noiva Ele casou com ela Ele tá ali pronto, prestes a casar, meu irmão Parece que tá na frente do... Tá recebendo a... Meu Deus Sai, mano Sai Sai, mano A porta não quer abrir 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 Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, mano Peraí 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 Vai Vai com uma Eu vou pegar ela agora Agora eu vou Eu vou Cadê você? Cadê você? Cadê você? O que você fez com meu amigo? Meu amigo Eu fiquei boca aberto Não tenho o que comentar Não tenho o que comentar Ela sumiu, velho Deu replay aqui duas vezes já Você foi possuído Ela te chamou lá Ela te chamou no altar, mano Sua mão tá normal? Você pegou na mão da noiva, mano Você pegou na mão da noiva Eu tava gravando Mano, você pegou na mão da noiva Não, mano Você pegou na mão da noiva Agora vai ter que casar A nuvem te puxou, mano Pegou, vai ter que casar É você, mano Olha aqui pra mim É eu, André É eu, André É eu, André É eu É eu Só que é uma barulha de funcionar, mano Pega, pega a cor Pega o que? Só que é uma barulha de funcionar Vai pro carro Que bagulho maluco, velho Que bagulho maluco Mano, tá acontecendo muita coisa Vamos É galera Dessa vez a lenda Saiu do controle, né? Ai E aí ele encerrou aqui, né mano Pô, essa lenda foi coisa de maluco, velho Mas eu achei bem legal, mano Uma salva de palmas aí Lua Mendes, um vencedor Saiu vivo aí da lenda da noiva pro altar Esse casamento não sei se vai durar muito, né mano Lua Mendes ele gosta de muitas criaturas Ele tá sempre atrás de novas noivas Se ele não matar ela com uma bala de sal grosso Que nem o Renato Garcia toda lenda Leva aquela boca de dragão Que eles vivam felizes, para sempre Tamo junto E até o próximo react Brincadeira, tudo piada